Não Se Aprenda Amo, Amo, Amo Por onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor, Amor Amor, Amor Meu Amor, Eu Amo Você Calcinha Prisa Eu liguei, estava fora de mim Tanto que te excei Mas como vou deixar você? Se eu te amo, 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 Amo Onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor, Amor Amor, Amor Meu amor, eu amo você Amor, Amor Amor, Amor Amor, Amor Amor, Amor 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 O que foi que eu fiz pra você Mandaram somia que vim me prender O que foi que eu fiz pra você Mandaram somia que vim me prender Vamos nessa! Calcinha preta Tudo era tão lindo, um conto de fadas Tão maravilhoso a gente se amava Foi nessa brincadeira que aconteceu Nasceu um lindo filho que é seu e meu No final de semana a gente ia praia Saia pro forró, caia na candaia Um amor assim eu só vi na TV Mas já que a gente terminou não tem mais nada a ver Sou tachaceiro, sou fiel pra rapar e fiel Mas eu não sou vagabundo Eu sou do mundo, sou de responsa Eu sou mais um brasileiro com pensão Para pagar e vou pagar Mas não é justo que pensão Andei me ofícia vir em caso de polícia Isso complica Atrasada, mas você não precisava me denunciar Que foi que eu fiz pra você Mandaram somia que vim me prender Que foi que eu fiz pra você Mandaram somia que vim me prender Que foi que eu fiz pra você Mandaram somia que vim me prender Que foi que eu fiz pra você Mandaram somia que vim me prender Calcinha preta Tudo era tão lindo, um conto de fadas Tão maravilhoso a gente se amava Foi nessa brincadeira que aconteceu Nasceu um lindo filho que é seu e meu No final de semana a gente ia praia Saia pro forró, caia na candaia Um amor assim eu só vi na TV Mas já que a gente terminou não tem mais nada a ver Sou cachaceiro, sou fiel pra raparigueiro Mas eu não sou vagabundo, eu sou do mundo Sou de responsa, eu sou mais um brasileiro Com pensão para pagar e vou pagar Mas não é justo que pensou a alimentícia Vire um caso de polícia Isso complica, tá atrasada Mas você não precisava me denunciar Que foi que eu fiz pra você Mandaram somia que vim me prender Que foi que eu fiz pra você Mandaram somia que vim me prender Que foi que eu fiz pra você Pra você, pra você Que foi que eu fiz pra você Mandaram somia que vim me prender Não é você quem passa fome Não é você que vê o filho chorar Você foi homem na hora da cama Tem que ser homem pra suas contas pagar Calcinha preta Eu era uma menina linda, linda E você foi chegando, me seduzindo Eu fui me apaixonando e você foi me iludindo E aí deu no que deu Nasceu, nasceu, nasceu E você correu, correu Fiquei de pneuzinho Aumentei uns quilinhos Você me abandonou e nem olhou mais pra mim Faltou um leitinho O nosso filhinho E você raparigando com as outras por aí Não é você quem passa fome Não é você que vê o filho chorar Você foi homem na hora da cama Tem que ser homem pra suas contas pagar Não é você quem passa fome Não é você que vê o filho chorar Você foi homem na hora da cama Tem que ser homem pra suas contas pagar Eu era uma menina linda, linda E você foi chegando, me seduzindo Eu fui me apaixonando e você foi me iludindo E aí deu no que deu Nasceu, nasceu, nasceu E você, safado, correu, correu, correu Fiquei de pneuzinho Aumentei uns quilinhos Você me abandonou e nem olhou mais pra mim Faltou um leitinho Faltou um leitinho Do nosso filhinho E você raparigando com as outras por aí Não é você quem passa fome Não é você que vê o filho chorar Você foi homem na hora da cama Tem que ser homem pra suas contas pagar Não é você quem passa fome Não é você que vê o filho chorar Você foi homem na hora da cama Tem que ser homem pra suas contas pagar Não é você quem passa fome Não é você que vê o filho chorar Você foi homem na hora da cama Tem que ser homem pra suas contas pagar Não é você quem passa fome Não é você que vê o filho chorar Você foi homem na hora da cama Você foi homem na hora da cama Tem que ser homem pra suas contas pagar Diga a ela aí Que eu sou o cara E que não teria onda por aí Diga a ela aí Diga na cara Que ela me ama e não quer assumir Cara a cara Você não tem coragem de dizer Que eu não fui um homem pra você E aí Diz pra todo mundo que eu sou um fracasso Olho no olho Em nossa cama você sempre gostou E essa história você nunca contou E aí Pra que ficar lembrando coisas do passado Você bem sabe Quando eu quis eu te amei E fui de me entregar Eu me garanto e tô ligado Que esse papo é de quem quer voltar Diga a ela aí Que eu sou o cara E que não teria onda por aí Diga a ela aí Diga na cara Que ela me ama e não quer assumir Diga a ela aí Que eu sou o cara E que não teria onda por aí Diga a ela aí Diga na cara Que ela me ama e não quer assumir Cara a cara Você não tem coragem de dizer Que eu não fui um homem pra você E aí Diz pra todo mundo que eu sou um fracasso Olho no olho Olho no olho Em nossa cama você sempre gostou E essa história você nunca contou E aí Pra que ficar lembrando coisas do passado Você bem sabe Quando eu quis eu te amei E fui de me entregar Eu me garanto e tô ligado Que esse papo é de quem quer voltar Diga a ela aí Diga a ela aí Que eu sou o cara E que não teria onda por aí Diga a ela aí Diga a tua cara Que ela me ama e não quer assumir Diga a ela aí Que eu sou o cara E que não teria onda por aí Diga a ela aí Diga a tua cara Que ela me ama e não quer assumir Quem gosta de mulher Levanta a mão Quem gosta de mulher É meu amigo Quem gosta de mulher Levanta a mão E quem não gosta Já ganhou um inimigo Calcinha preta Eu sou assim Puxei a meu pai Eu gosto mesmo é de namorar A minha mãe não é de cor não Mas o que eu posso fazer Lá no sangue não dá pra esconder Eu sou assim Safado eu não sou cavado Eu não sou mané Ficar em casa não tá rock não Eu quero é raparigar Encher o carro de mulher O que eu quero mesmo é curtir a night Apaixonadamente sem perder a classe Sentado numa mesa Uma mulher em copo de cerveja De vez em quando é mesmo De vez em quando é mesmo bom dormir na rua Numa boate eu quero ver sua mulher nua Dançando pra gente E amanhã sendo a cama diferente Quem gosta de mulher Quem gosta de mulher Quem gosta de mulher é meu amigo Quem gosta de mulher é meu amigo E quem não gosta já ganhou um inimigo Calcinha preta Eu sou assim Puxei a meu pai Eu gosto mesmo é de namorar A minha mãe não é de cor não Mas o que eu posso fazer Lá no sangue não dá pra esconder Eu sou assim Safado eu não sou cavado Eu não sou mané Ficar em casa não dá rock não Eu quero é raparigar Encher o carro de mulher O que eu quero mesmo é curtir a night Apaixonadamente sem perder a classe Sentado numa mesa Uma mulher em copo de cerveja De vez em quando é mesmo bom dormir na rua Numa boate eu quero ver sua mulher nua Dançando pra gente E amanhã sendo a cama diferente Quem gosta de mulher Lá na boate a mão Quem gosta de mulher é meu amigo Quem gosta de mulher Lá na boate a mão E quem não gosta já ganhou um inimigo Quem gosta de mulher, lavou-te a mão Quem gosta de mulher, lavou-te a mão Quem não gosta, já ganhou um inimigo Quem gosta de mulher, lavou-te a mão Quem gosta de mulher, lavou-te a mão Quem não gosta, já ganhou um inimigo Eu sou assim, você é meu pai Eu gosto mesmo é de namorar Meu coração agora é frio Ele anda solto por aí De bombeiro ele só quer curtir Foi você quem quis assim Meu coração agora é frio Calcinha preta Eu dediquei a minha vida por você Você não soube como me corresponder Me jogando fora, me mandando embora Pra bem longe de você O amor que eu te dei Dispensou e me deixou aqui Totalmente abandonada Me sentindo sem valor Fiquei sabendo que você está sofrendo Bem feito, bem feito por não ter amado quem te amou Agora vive no meu pé correndo atrás Sou eu agora quem não te quer mais Me libertei, estou curada desse amor Meu coração agora é frio Meu coração agora é frio Ele anda solto por aí De bombeiro ele só quer curtir Foi você quem quis assim Meu coração agora é frio Ficou maduro, está vacinado Pagou o preço por ter vacilado Ele só vai gostar de quem gosta de mim Meu coração agora é frio Ele anda solto por aí Ele anda solto por aí De bombeiro ele só quer curtir Foi você quem quis assim Meu coração agora é frio Ficou maduro, está vacinado Pagou o preço por ter vacilado Ele só vai gostar de quem gosta de mim Fiquei sabendo que você está sofrendo Bem feito por não ter amado quem te amou Agora vive no meu pé correndo atrás Sou eu agora quem não te quer mais Me libertei, estou curada desse amor Meu coração agora é frio Ele anda solto por aí De bombeiro ele só quer curtir Foi você quem quis assim Meu coração agora é frio Ficou maduro, está vacinado Pagou o preço por ter vacilado Ele só vai gostar de quem gosta de mim Meu coração agora é frio Ele anda solto por aí De bombeiro ele só quer curtir Foi você quem quis assim Meu coração agora é frio Ficou maduro, está vacinado Pagou o preço por ter vacilado Ele só vai gostar de quem gosta de mim Oh meu patrão Aumente o meu salário por favor Oh minha namorada me deixou Por isso é que eu estou aqui Calcinha preta Fui ao shopping com a namorada Vejo o que aconteceu Na vitrine uma roupa de marca Mas o dinheiro não deu Isso doeu demais Não pude presenciar Meu doce amor Tanto tempo trabalhando Tô cansado de querer E não poder Oh meu patrão Oh meu patrão Aumente o meu salário por favor A minha namorada me deixou Por isso é que eu estou aqui Oh meu patrão Oh meu patrão Sei que tá feia a situação Mas o senhor tem um bom coração E vai desenrolar só pra mim Fui ao shopping com a namorada Vejo o que aconteceu Na vitrine uma roupa de marca Mas o dinheiro não deu Isso doeu demais Não pude presenciar Meu doce amor Tanto tempo trabalhando Tô cansado de querer E não poder Oh meu patrão Aumente o meu salário por favor A minha namorada me deixou Por isso é que eu estou aqui Oh meu patrão Sei que tá feia a situação Sei que tá feia a situação Mas o senhor tem um bom coração Oh meu patrão Aumente o meu salário Aumente o meu salário por favor Não se apreta Eu briguei Estava fora de mim Tanto que te expulsei Mas como vou deixar você Mas como vou deixar você Se eu te amo 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 Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor 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 Meu amor Eu amo você Calcinha preta Calcinha preta Calcinha preta Calcinha preta Eu briguei Estava fora de mim Tanto que te expulsei Mas como vou deixar você Se eu te amo 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 Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor 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 Meu amor Eu amo você Onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Meu amor, eu amo você Ou do meu jeito, ou não tem jeito não Ou é do meu jeito, ou não tem jeito não Eu não consigo entender Por que mudou assim, eu gostava de você e você de mim Hoje já não é mais, não é o mesmo O menino doce que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansada de te explicar Ou é do meu jeito, ou não tem jeito não Ou é do meu jeito, ou não tem jeito não Ou é do meu jeito, ou não tem jeito não Ou é do meu jeito, ou não tem jeito não Eu não consigo entender Por que mudou assim, eu gostava de você e você de mim Ou é do meu jeito, ou não tem jeito não Hoje já não é mais, não é o mesmo Ou é do meu jeito, ou não tem jeito não Ou é do meu jeito, ou não tem jeito não Ou é do meu jeito, ou não tem jeito não Oh, é do meu jeito, oh, não tem jeito não Oh, é do meu jeito, oh, não tem jeito não Oh, é do meu jeito, oh, não tem jeito não Oh, é do meu jeito, oh, não tem jeito não Eu não consigo entender por que mudou O que foi que eu fiz pra você? Mandaram sobreviver e me prender O que foi que eu fiz pra você? Mandaram sobreviver e me prender Sai do chão! Calcinha preta Tudo era tão lindo, um conto de fadas Tão maravilhoso a gente se amava Quando essa brincadeira aqui aconteceu Nasceu um lindo filho que ia ser meu No final de semana a gente ia praia Saia pro forró, caia da cantaria Um amor assim eu só vi na TV Mas já que a gente terminou não tem mais nada a ver Sou cachaceiro, sou cabra, rapaziada, mas eu não sou vagabundo Eu sou do mundo, sou de responsa Eu sou mais um brasileiro com pensão para pagar E vou pagar Mas não é justo que pensão, alimentícia, perigasso de polícia Estou brincada, atrasada, mas você não quer se usar pra me negociar O que foi que eu fiz pra você? Mandaram sobre aqui e me prender O que foi que eu fiz pra você? Mandaram sobre aqui e me prender O que foi que eu fiz pra você? Mandaram sobre aqui e me prender O que foi que eu fiz pra você? Mandaram sobre aqui e me prender Calcinha preta Tudo era tão lindo, um conto de fadas, tão maravilhoso a gente se amava Foi nessa brincadeira que aconteceu, nasceu um lindo filho e acendeu No final de semana a gente ia praia, saía pro forró, caía na candaia Um amor assim eu só vi na TV, mas já que a gente terminou não tem mais nada a ver Sou cachazeiro, sou cabra raparigueiro, mas eu não sou vagabundo Eu sou do mundo, sou de responsa, sou mais um brasileiro Eu sou do pessoal para pagar e vou pagar Mas não é justo que pensão, alimentícia, fírica e caso de polícia Isso vou brincar, tá atrasada, mas você não precisa pra me negociar O que foi que eu fiz pra você? Mandaram sobre aqui e me prender O que foi que eu fiz pra você? Mandaram sobre aqui e me prender O que foi que eu fiz pra você? Mandaram sobre aqui e me prender Não é você quem passa fome, não é você que vê o filho chorar Você foi homem na hora da cama, tem que ser homem pra suas contas pagar Calcinha preta Eu era uma menina linda, linda E você foi chegando, me seduzindo Eu fui me apaixonando e você foi me iludindo E aí deu no que deu Nasceu, nasceu, nasceu E você correu, correu Fiquei de bilhão Fiquei de bilhãozinho Amentei uns quilinhos Você me abandonou e nem olhou mais pra mim Oh, 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 oh Faltou o leite ninho Do nosso filhinho E você raparigando com as outras por aí Não é você quem passa fome Não é você quem passa fome Não é você quem vê o filho chorar Você foi homem na hora da cama Tem que ser homem pra suas contas pagar Calcinha preta Calcinha preta Eu era uma menina linda, linda E você foi chegando E você foi chegando Me seduzindo E eu fui me apaixonando E você foi me iludindo E aí deu no que deu O bebê Nasceu, nasceu, nasceu E você é safado E você correu, correu Fiquei de bilhãozinho Amentei uns quilinhos Você me abandonou e nem olhou mais pra mim Oh, oh, oh Faltou o leite ninho Do nosso filhinho E você raparigando com as outras por aí Não é você quem passa fome Não é você quem vê o filho chorar Você foi homem na hora da cama Tem que ser homem pra suas contas pagar Não é você quem passa fome Não é você quem vê o filho chorar Você foi homem na hora da cama Tem que ser homem pra suas contas pagar Não é você quem passa fome Não é você quem vê o filho chorar Você foi homem na hora da cama Tente ser homem pra suas contas pagar Calcinha brinda Porque tocou meu coração Me deixar em suas mãos Me diz pra onde foi Que eu não sei o que fazer Você chegou e me ganhou Nunca fui de ninguém assim Me diz pra onde foi Que eu te quero outra vez Eu preciso te encontrar Com você quero brincar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu preciso te encontrar Com você quero brincar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Calcinha preta Saiba que sou seu amor Que não quero te perder Que não há amor no mundo Não há amor maior Eu preciso te encontrar Com você quero ficar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Ajuda meu coração Ajuda meu coração Me tira dessa solidão Diga que um dia nós dois vamos ser muito mais que amantes Então você vai saber Que não vai se arrepender Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu não vejo a hora de poder te abraçar A vontade é te agarrar A vontade é te agarrar e te dar um beijo Um beijo Mas o meu desejo sabe esperar E o meu coração Perdido nessa estrada Sem direção Sem direção Sem direção Nessa entusinha E a dor Aperta na solidão Enquanto mais sofre ou mais fere demais Eu te amo É um sentimento louco por você Ele é um jeito de te amar Sem te perder Ajuda meu coração Me tira dessa solidão E diga que um dia nós dois vamos ser muito mais que amantes Então você vai saber Que não vai se arrepender Eu vou te amar todo dia Dormir e acordar com você Ajuda meu coração Me tira dessa solidão E diga que um dia nós dois vamos ser muito mais que amantes Então você vai saber E não vai se arrepender Eu vou te amar todo dia Dormir e acordar com você Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui Estou aqui tão perto Me arremate pra você E não vai se arrepender E não vai se arrepender Eu vou te amar todo dia Eu vou te amar todo dia Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Eu vou te amar todo dia 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 Estou à beira da loucura Ninguém mais me segura Estou fora da sua vida Eu já fui Quero a minha liberdade Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz, não está nem aí Eu quero a minha liberdade Eu quero a felicidade Saber de verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Se você quiser vai ser assim Ye, 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 ye Quem disse que eu preciso de um amor assim Que pega no meu pé que quer mandar em mim Que quer prender as rédeas do meu coração Que corta as minhas asas se eu quiser voar Que eu não tenho tempo nem de me explicar Que morre de ciúme se eu quiser sair Que quer adivinhar até meus pensamentos Quem disse que eu preciso de um amor assim Eu sou um bicho só que sou um furacão E longe dos seus olhos sou um cavião Eu disse pra você que eu não me conheço Eu não sou de ninguém, nunca serei seu Ainda não nossa mulher pra me amarrar E me deixar igual todo apaixonado Se você quiser vai ser assim Me ame, mas me deixe livre Se você quiser o meu amor E que mais não chore por favor Quem disse que eu preciso de um amor assim Que pega no meu pé que quer mandar em mim Que quer prender as rédeas do meu coração Que corta as minhas asas se eu quiser voar Que eu não tenho tempo nem de me explicar Que morre de ciúme se eu quiser sair Que quer adivinhar até meus pensamentos Quem disse que eu preciso de um amor assim Eu sou um bicho só que sou um furacão E longe dos seus olhos sou um furacão Eu disse pra você que eu não me conheço Eu não sou de ninguém, nunca serei seu Ainda não nossa mulher pra me amarrar E me deixar igual todo apaixonado Se você quiser vai ser assim Me ame, mas me ame, mas me deixe livre Se você quiser o meu amor 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 E que mais não chore por favor Eu choro, feito um menino, um sorão O bebo, pra sair da solidão Eu tenho que arrumar um jeito pra esquecer você Calcinha preta Ando tão amargurado Sem você do lado pra dar amor Porque você deixou Esse cara que te ama E te fez na cama ser uma mulher Porque me abandonou Eu deixei os meus amigos por você Deixei de jogar baralho e de beber Te amar demais Foi o meu erro Feito um bobo e tranguei meu coração E troca recebi gratidão Eu choro, apaixonado por você Bebo, pra tentar te esquecer Eu tô desmantelado Sem o teu amor Eu choro, feito um menino chorão Bebo, pra sair da solidão Eu tenho que arrumar um jeito Pra esquecer você Calcinha preta Ando tão amargurado Sem você do lado pra dar amor Porque você deixou Esse cara que te ama E te fez na cama ser uma mulher Porque me abandonou Eu deixei os meus amigos por você Deixei de jogar baralho e de beber Te amar demais Foi o meu erro Foi o meu erro Feito um bobo entreguei meu coração E em troca recebi gratidão Eu choro, apaixonado por você Bebo, pra tentar te esquecer Eu tô desmantelado Eu vou desmantelado Sem o teu amor Eu choro, feito um menino chorão Bebo, pra sair da solidão Eu tenho que arrumar um jeito Pra te esquecer Eu choro, apaixonado por você Bebo, pra tentar te esquecer Eu tô desmantelado Sem o teu amor Eu choro, feito um menino chorão Bebo, pra sair da solidão Eu tenho que arrumar um jeito Pra esquecer Você Caixa e afeta Caixa e afeta É da calcinha que eu gosto Carrego no coração Inverno ou verão Estou esperando você É da calcinha que eu gosto Carrego no coração Inverno ou verão O meu coração vai Perder Qual é? Não fique em casa chorando Porque A calcinha preta chegou pra você É nossa, é nossa, é nossa Qual é? Não fique em casa chorando Porque A calcinha preta chegou pra te ver É nossa, é nossa, é nossa Onde tem calcinha eu vou Onde tem calcinha preta eu vou Eu vou, eu vou Calcinha preta Calcinha preta É da calcinha que eu gosto Carrego no coração Inverno ou verão Inverno ou verão Estou esperando você É da calcinha que eu gosto Carrego no coração Inverno ou verão O meu coração vai Perder Qual é? Não fique em casa chorando Porque A calcinha preta chegou pra você É nossa, é nossa, é nossa Qual é? Não fique em casa chorando Porque A calcinha preta chegou pra te ver É nossa, é nossa, é nossa Onde tem calcinha preta eu vou É da calcinha preta É da calcinha que eu gosto É da calcinha preta É da calcinha preta Sabe, às vezes não consigo compreender Porque me faltam palavras pra dizer Sempre tive um segredo a contar Mas coragem nunca tive de falar Esse medo cala a voz do coração O silêncio me deixa na solidão Eu nunca quis ficar nessa circulação Com esse medo e com essa indecisão Tô na dúvida Não sei o que fazer Não dá mais, eu não consigo te esconder Eu tento, mas não consigo disfarçar Não vou suportar Sabe, tem um segredo pra contar Não dá pra segurar Eu te amo, tá difícil de esconder Tá na cara a verdade Dá pra ver Eu não consigo controlar meus sentimentos Meu coração Não tem culpa de poder se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver eu juro que não resisti Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Num canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Toca o seu corpo e viaja no céu Beija a sua boca, pense a voz de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca o seu corpo e viaja no céu Beija a sua boca, pense a voz de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim É isso aí, galera! É calcinha elétrica! Só você sabe me fazer mulher Só você faz tudo o que eu quiser Só você entende o meu coração Reche meu corpo de pressão Vem, amor, pra mim Eu estou aqui a te esperar Ontem sonhei com você Estava no quarto tão só Estava tão linda vestida Daquele lindo e bom Relei a boca de mel Pensando só em você Amor, te quero, preciso desse teu prazer E quando você toque em mim Ah, ah, ah Eu fico toda molhada Te juro, fico logo afim Ah, ah, ah Eu fico arrepiada E quando você toque em mim Ah, ah, ah Eu fico toda molhada Te juro, fico logo afim Ah, ah, ah Eu fico a hipiada Ah, ah, ah Hey! Hey!